Darlison faixa marrom e o Alex faixa preta. Última luta do dia, a grande final. Rei do tatame pra vocês, ao vivo, direto de Deodoro, Vila Militar, Rio de Janeiro, Brasil. Que emoção! Última luta, Rei do tatame, Alex e Darlison, dois grandes atletas, bem condicionados. Estão na quinta luta já, cada um. Vambora! Narração de Henrique Prats, comentários técnicos de Marcelo Dourado. Já vão pro embate, posição baixa do Alex, posição de Dori, basicamente, já puxou pra meia guarda. Fazendo bastante pressão agora o Darlison, jogando o ombro pra cima do Alex. O Alex também segurando na calça ali, pra diminuir um pouco da pressão e da movimentação do joelho. O Darlison não vai quebrando muito o quadril, vai tentando romper pelo meio mesmo a meia guarda. Vai tentando tirar o joelho e manter a pressão em cima da cabeça. Não consegue ainda o apoio da outra perna, porque tá sendo marcada pelo Alex. O Alex tá marcando a perna ali, ela não consegue a mesma movimentação. Agora o Darlison marca a mão que tá marcando a perna do Darlison e agora liberou. Agora tem mais uma perna pra tentar abrir a meia guarda. De novo o Alex atrapalha o plano, movimentando e pegando agora mais perto do pescoço do Darlison. O Darlison de novo, agora movimentando, tentando liberar o joelho com o auxílio da perna direita. Vai tentando liberar a perna esquerda. Vai botando pressão, vai pisar em cima da coxa agora pra aumentar a pressão. Conseguiu liberar a perna. O Alex tá pra recuperar, não vai conseguir consolidar, ainda vai tomar a raspagem. Alex conseguiu a raspagem. Sensacional. Impressionante. Conseguiu raspar, conseguiu os três pontos. Dois pontos, desculpa. Tava tomando a pressão, parecia que ia tomar. Conseguiu recuperar, que grande demonstração técnica do Alex. E muita raça também, né, Dourado? Muita raça também. Tava quase tomando a passagem. Por muito pouco não tomou a passagem do Darlison, que conseguiu uma bela de uma progressão. E agora vai tentando atacar o punho. Tentou atacar o punho. O Darlison vai botando bastante repertório. Tá tentando arrancar o braço agora, o braço direito ali do Alex. Tá tentando botar em posição de ataque. Agora vai tentar pegar a posição lá, com a mão direita, lá na faixa. Trocou já. Sentiu que o Alex tava progredindo aqui pelo lado esquerdo. Resolveu retomar. Luta muito movimentada. Os dois atletas buscando o tempo todo o combate. O atleta de baixo, Darlison, tentando arranjar mais espaço pra conseguir a movimentação de joelho. Aí conseguiu. Conseguiu espaço. Chamou no triângulo. Aí o Alex tá tendo que defender. Tá com o triângulo quase ali a caminho. Tá tendo que posturar, olhar pra cima pra não dar o mole. Tá fazendo a defesa na postura. O Darlison tentando quebrar. Vai tentando se ajeitar. Agora o mínimo erro. Abriu de novo o Darlison. Tentou raspar. Vai trazendo pra cima. Tá tentando entrar pra baixo do centro de gravidade do Alex pra tentar facilitar a raspagem. De novo entra um triângulo lá em cima sem muita eficiência. Tá muito alto o Alex. Apenas 2 a 0 a vantagem do Alex. Isso daí pode ser tirado num piscar de olhos em dois movimentos. O atleta pode fazer 4, 7 pontos. Então, olho na luta. Luta muito bem disputada, tecnicamente falando. Dura. Com certeza vai ser decidida no detalhe. Agora, nitidamente, o Alex dando uma cadenciada. Tá baixando a cabeça, tá mantendo o quadril próximo. Tá fazendo apenas o trabalho de manter a pressão. Enquanto o Darlison tava tentando fazer o tempo todo abrir esse espaço pra conseguir uma alavanca, pra conseguir raspar. Lembrando que o Darlison é o campeão deficiente visual. Enquanto o Alex é o campeão absoluto, membros inferiores. Vai atacando o Darlison. Olha como ele joga pra... Ele tem um volume bom. Ele ataca braço. Ele tenta raspar. Ele ataca pescoço. Ele volta pra raspagem. Ele não tá parando. O Alex tá conseguindo se defender. Numa luta tão disputada, assim, tão equilibrada. Qualquer detalhe define muito, né? É o rei do tatame. Continua o Darlison tentando abrir espaço. O Alex tentando diminuir, pelo menos, pra dificultar. O jogo do Alex não tá no momento, não tá tentando passar. Tá tentando manter a pressão. Aí passou, pegou pro lado, continua girando. Vai pegar as costas, quase. Pegou o lado, vai passar. Atenção, não conseguiu estabilizar. Cinco segundos. Vitória do Alex, 2x0. Comemora muito, Dourado. Olha aí. Muito merecida. Campeão do absoluto. E ainda por cima, rei do tatame. Campeão, grande nome aí do... Da tarde de hoje, o Alex. Taveira. Grande exemplo, grande trajetória. Vai que é tua. Parabéns, Alex. Sensacional. E com essa vitória, a gente fecha aqui os trabalhos em Deodoro, Vila Militar. Nesse evento magnífico, segundo brasileiro de jiu-jitsu para desportivo. Narração de Henrique Prats. Comentários técnicos do campeão de jiu-jitsu, judô e luta livre. Campeão BBB 10, Marcelo Dourado. Foi um prazer bater essa bolinha com você aqui nesse evento maravilhoso de jiu-jitsu, mostrando muito conhecimento do assunto. Henrique, muito obrigado. Foi uma honra aí. Primeira transmissão que a gente faz junto. Espero que a gente faça mais transmissões. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente vai ver agora o Daniel entregar um anel agora de prêmio final para o nosso rei do tatame. Então é isso aí. Continuando com o fechamento do trabalho, né, Dourado? Obrigado, Henrique. Foi uma honra trabalhar contigo, cara. Valeu, Claudinho. É um prazer conhecê-lo. Obrigado, prazer. Foi meu. Equipe Franco Filmes arrebentou. Equipe Franco Filmes.